Na tampa da saveira ela não para de jogar Vou dar whisky pra ela, pra ver ela rebolar Meu grave bate forte, mas não vai te machucar Tamo sem concorrência, aqui é outro patamar Faz eu de pula, pula e senta até acabar o fogo Que tá com força por cima do meu garoto Que tá com força por cima do meu garoto Faz eu de pula, pula e senta até pagar o fogo Senta com força por cima do meu garoto Falou que gosta mesmo desses trajes de bandido Volumina a cintura, ela se amarra no perigo É que a noite é foda, inflama e chove inimigo Se for sentar pra alguém, senta aqui pro seu amigo Na tampa da saveira ela não para de jogar Vou dar whisky pra ela, pra ver ela rebolar Meu grave bate forte, mas não vai te machucar Tamo sem concorrência, aqui é outro patamar Essa pegou hein Vai jacaré, jacaré Faz eu de pula, pula e senta até pagar o fogo Senta com força por cima do meu garoto Senta com força por cima do meu garoto Senta com força por cima do meu garoto Faz eu de pula, pula e senta até acabar o fogo Fica com força por cima do meu garoto Falou que gosta mesmo desses trajes de bandido Volumina a cintura, ela se amarra no perigo É que a noite é foda, inflama e chove inimigo Se for sentar pra alguém, senta aqui pro seu amigo Brasil